Mãe José, estás a ver, hein? Eu fiz só uma coisa. Não, não esqueces. Olha, deixa a menina filmar. Começamos a entrar no carro sem ninguém mandar. Não esquece de tirar o trato, agora diz. Eu não quero, eu não gosto de tirar o trato. Olha, mas eu não gosto. Sai daí! Ela sempre tem que tirar o trato. Está bem, menina, tira. Vira as costas ao carro. Tira, tira, tira. Tira a menina. A filha, tira a menina com a meia calça. Ela está tirando? Sim. Ah, que tal. É pra ir pra... Sim, são muito bonitas. Ai, que bonita. Podem nos ir de super. Olha, a bicha que vai estar bem a ser filmada. Ai, vai ser filmada. Eu talvez só fico ruim de um lado, só que mostro a lançar. Rê, rê. Rê, estás a ser filmada. Ai, que eu não estou imaginando. Tira a filma dessa. Tira, se você não quiser a menina com a menina com a menina. É bem, que já não vai filmar dessa. Tira a menina com a menina com a menina.